Olá, meu nome é Helena, eu estou no mestrado de Microbiologia Aplicada. Eu sou a Carolina, também estou no mestrado de Microbiologia Aplicada. Olá, eu sou a Mariana e estou no mestrado de Biotecnologia e Inovação. Hoje viemos cá no primeiro dia de acolher alguns alunos de licenciatura, mostrar-lhes como é que foi a nossa experiência aqui e também dar-lhes umas dicas para o ano que vem. Legenda Adriana Zanotto